Todo mundo virou o mentor. Será? Olá, eu sou a Paula Boarim, sou mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok LinkedIn Brasil e aqui eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações, um bate-papo de amigos, tomando um cafezinho, falando sobre vida, carreira, angústias, aprendizados, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo e eu espero que você também. Nesse episódio eu quero falar com vocês sobre mentoria, especialmente mentoria de carreira. Eu percebo que esse é um tema que ainda gera muita dúvida, até mesmo em quem trabalha na área e as pessoas ainda não sabem muito o que esperar de um mentor, o que esperar de um processo de mentoria e como esse é o principal título que eu carrego, eu acredito que vale muito a pena trazer para vocês um pouquinho das minhas percepções sobre o tema. E ó, esse episódio é para você. Sim, eu estou te enxergando, tem câmera na tua casa, eu estou vendo você ouvindo esse episódio no teu carro, eu estou vendo você, estou enxergando você. Você que é profissional de desenvolvimento humano, você que é profissional de RH, você que é gestor, você que é uma pessoa que talvez queira trabalhar na área no futuro, você que já atua na área e você aí que em algum momento da vida pensou ou pensa em contratar um mentor, esse episódio é para você. Gente, eu elenquei aqui para esse episódio 10 pontos para dar uma visão geral para vocês, sabendo que talvez somente esses 10 pontos não contemplem a infinidade de coisas que a gente poderia falar sobre mentoria de carreira, mas você já sabe, se você quer repeteco, se você quer que eu aprofunde, se você quer um outro episódio sobre isso, me fala nas redes sociais, em quase todas que você digitar Paula Boarim com N de navio você vai me encontrar, que eu estou tipo arroz de festa, estou em todas. Ah, e existe o nosso canal no Telegram, que é um baita canal para você se desenvolver, semanalmente tem conteúdo novo, é gratuito, tem curso, tem vaga de emprego, tem indicação de podcast, de livros, tem materiais extras que eu estou mandando depois dos episódios também lá, é só você acessar os links das bios dos meus perfis que você vai encontrar para você acessar o Telegram. Lembrando que no meu site paulaboarim.com, sim, eu falei que estou em todas, né, eu estou em todas mesmo, no meu site você encontra modelo de currículo para você baixar, canvas da carreira, então assim gente, aproveite todas essas possibilidades gratuitas para você acelerar sua carreira, para você se desenvolver, está aí, é dado, e fale comigo também por esses canais. Vamos lá então, começando pelo ponto 1, por que as pessoas buscam um mentor, um mentor de carreira? Gente, existe a teoria, existe a prática, nem sempre essas duas coisas andam juntas. Para a gente navegar com tranquilidade pela prática, a gente tem que ter um certo domínio, uma certa experiência, uma malícia, um jogo de cintura. E quando isso nos falta, a gente geralmente recorre a um mentor. Isso já acontece naturalmente na nossa vida e nos processos que são pagos, igual. Então as pessoas geralmente buscam um mentor por achar que esse mentor está em um lugar que é desejo para esse mentorado, ou por achar que esse mentor tem competências, conhecimentos, networking, enfim, que esse mentorado quer ter para si. Quando a gente fala de carreira, mentoria de carreira é qualquer processo cujo foco, cujo objetivo seja o desenvolvimento, o avanço da carreira. Dentro desse grande guarda-chuva vão existir centenas de nichos e subnichos. Liderança, empreendedorismo, mulheres, recolocação, crescimento profissional, desenvolvimento de soft skills. Geralmente o mentor vai escolher o seu nicho a partir da sua própria experiência pessoal. Afinal, a gente só leva pessoas por caminhos que nós já percorremos. Também é importante destacar aqui que a mentoria talvez seja um dos poucos processos, na minha visão, que consegue atender de forma tão prática, personalizada e pontual os problemas da carreira de um adulto. Por que eu digo isso? Se eu estou com uma dificuldade na minha carreira, seja ela qual for, eu, Paula, eu não vou comprar um curso genérico de 600 horas e 22 mil bônus para tentar cavocar a solução do meu problema. Eu não tenho tempo, eu não tenho essa disponibilidade, eu preciso de um especialista, um especialista que eu consiga reconhecer nele capacidade e condição para me ajudar pontualmente. Esse é um super diferencial da mentoria, esse olhar especializado e pontual para as questões que a gente enfrenta. Segundo ponto, mentoria, ser mentor, infelizmente não é uma profissão regulamentada. Não existe um conselho, uma norma, uma regra, um código para a gente seguir. Cada mentor, gente, é livre para construir e aplicar o seu método da forma que lhe convém. Então, nesse sentido, não existe nem certo nem errado, existe aquilo que é feito e que pode servir ou não para você. Inclusive, tudo que eu vou falar nesse episódio não está escrito em algum lugar, não tem um livro que eu me baseei, não foi inspirado na palavra de outra pessoa. É aquilo que eu construí para mim, aquilo que eu fiz a partir do meu repertório que eu vou compartilhar com vocês. Não na pretensão de ser o único caminho, mas é a minha visão sobre o tema como uma profissional que já atua aí nessa área há algum tempo, ok? Terceiro ponto, mentoria não é coisa nova, gente. Se a gente puxar lá na história, né? Se a gente for olhar o rastro das primeiras aparições da palavra mentor, a gente vai ver que isso já aparece como um personagem de Odisseia, de Homero. A figura do mentor já era uma figura que ensinava, que passava conhecimento. Na Idade Média, essa figura também é presente na imagem dos mestres que conduziam as guildas de aprendizagem, onde as crianças eram enviadas para desde muito cedo serem guiadas, para serem aprendizes, certo? Em outros romances, a gente vai perceber essa figura se repetindo. E também no mundo corporativo, né, lá pela década de 80, a gente vê essa explosão do termo mentoria fora do país, isso vai se conectando mais com o Brasil nas décadas seguintes. Mentoria no mundo do trabalho sempre existiu, de forma informal. A gente sempre foi atrás de alguém que conhecia mais, que sabia mais, aquele funcionário mais experiente, o nosso chefe, para pedir orientações. Isso já é mentoria. Então, qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast agora, já passou por um processo de mentoria informal e já foi mentora informalmente, tá? Quando aquele teu colega te pergunta como você faz um efeito XPTO no PowerPoint, como você fez para compilar dados, como você fez para chegar em tal concurso, como você fez para tal coisa, você está mentorando. Você está passando para ele o teu conhecimento de prática, o caminho que você fez. Então, a mentoria, ela está muito próxima da gente, em vários sentidos. Na história das pessoas também, né, Platão foi mentor de Sócrates, Steve Jobs foi mentor de Mark Zuckerberg. Na história do cinema, a gente vê isso muito com os personagens também, né, gente? Quem assistiu Harry Potter, o Dumbledore, era esse grande mentor. O Gandalf era o grande mentor do Frodo. E a gente, aqui, já consegue entender um pouquinho do arquétipo típico do mentor. A gente, geralmente, vai pensar num homem, num homem mais velho, com cabelo branco, quase um ancião, que meio que mescla ali as figuras arquetípicas do sábio com a figura do mago. E se a gente for analisar as histórias do cinema, que contam muito sobre a nossa história também, esse mentor, ele é parte ativa da jornada do herói ali do personagem. Então, o que é a jornada do herói? Quase todo herói vem do mesmo contexto, né? Nasce simples, uma pessoa comum, começa a ter alguns desafios, tem as suas vulnerabilidades, a vida o convida a assumir uma responsabilidade ou a passar por uma transformação. Essa pessoa, ela fica com dúvida, afinal, é só um cara comum, uma garota comum, titubeia, não se sente seguro. É quando o mentor aparece dizendo, olha, você é capaz, vamos conseguir juntos, eu vou caminhar do seu lado. É pelas mãos do mentor que esse cara comum muitas vezes passa por uma transformação, pega aquilo que o vulnerabilizava e transforma em fortaleza e aos olhos da massa, aos olhos de todos, se transforma num grande herói. Porque ele acessa um poder pessoal que ele tem, um poder enorme, que faz com que ele transcenda, que ele apareça, que ele realmente se torne grande. Todos nós, individualmente, na vida real, estamos também passando pela nossa jornada do herói. Geralmente, a gente busca um mentor nesses momentos, tá? Nesses momentos de conflito, nesses momentos de dúvida, nesses momentos onde nós, sozinhos, não conseguimos achar uma resposta, a gente precisa de um olhar de alguém de fora. Ainda que esse mentor, gente, diga pra nós coisas que intimamente a gente já sabia, coisas que intimamente a gente já sentia. Dificilmente um mentor vai dizer pra você algo que você nunca, nunca tenha pensado. Muito do nosso papel também serve como um espelho pra você. Então, é mais um reforço, às vezes, um olhar que te dá esse punch e te faz acreditar que é possível essa transformação, esse bancar, esse novo lugar. Quarto ponto, mentoria não é um processo neutro. O que significa? Que mentoria, assumidamente, tem um viés. Esse é um ponto de diferenciação com o coaching. Coaching é um outro processo que gera bastante dúvida em relação às pessoas, né? Mas o coaching, ele tem um princípio da neutralidade. E isso foi algo que me incomodava bastante, porque eu acredito, eu, Paula, né? Que a roupa que eu visto, que as palavras que eu escolho, que a forma de conduzir a minha vida, a minha carreira, a ferramenta que eu opto por usar com o meu cliente em sessão, já dizem ali sobre o meu viés. Então, estar em um processo onde eu consigo assumir esses meus vieses, pra mim, é algo muito mais confortável, muito mais transparente. Me deixa mais feliz. E dá um ótimo gancho com o ponto número cinco. Mentoria, gente, não é uma verdade absoluta. Ai, que delícia falar sobre isso! Não é uma fórmula. Não é um caminho único. A vida, ela não é feita de caminhos únicos. A vida, ela não é feita de verdades absolutas. A vida é feita de possibilidades. Quando você compra uma mentoria, como eu disse, você tá comprando a experiência, o olhar, a vivência prática e teórica do seu mentor para o seu caso. Quando a gente vende processos de desenvolvimento humano, é muito comum as pessoas trazerem aquela figura da ponte, de uma pessoa que tá de um lado da ponte, né? No ponto A, e que quer chegar no ponto B. Vamos usar essa figura de linguagem aí da ponte. Vamos usar esse exemplo da ponte. Se eu sou sua mentora, eu vou falar pra você ir caminhando pela ponte, passinho a passinho, um passo de cada vez. Mas talvez tenha outro mentor que vai falar que você pode atravessar a ponte por helicóptero. Tem outro mentor que vai falar pra você nadar. Tem outro mentor que vai falar pra você usar jet ski. Tem outro mentor que vai falar pra você atravessar pulando. Tem outro mentor que vai falar pra você atravessar rolando, como se fosse um salgadinho, um empanadinho assim, sabe? De um lado pro outro. Cada um vai ter sua forma. Cada um vai ter seu jeito. E não existe jeito certo. Existe jeito que funciona pra você. E isso é maravilhoso. Ai, gente, eu falo isso e tiro até um peso das minhas costas, porque a gente vive uma era esquisita, né? O povo é esquisito. Eu tô sentindo um povo muito esquisito, porque parece que tudo é muito determinista, é tudo... É 8 ou é 80. Só tem um jeito, só tem uma forma. E mentoria não é sobre isso, não, gente. Mentoria é... Existem muitas formas. E a que o teu mentor te apresenta é uma das milhares possíveis, ok? Sexto ponto, mentor pode dar respostas. Esse é um outro ponto de diferenciação grande com o processo de coaching. O coaching, ele tem uma base de ser um processo de perguntas, né? Na mentoria, a gente é autorizado, de modo geral, a dar as nossas respostas, porque eu já tô assumindo que tem viés, porque eu já tô assumindo que não é uma verdade absoluta, e porque a pessoa me escolheu pra que eu desse a minha visão sobre aquele problema. Então, nós temos essa autorização de direcionar, de apontar, de dizer possíveis soluções. Ponto 7, outro ponto importante, na minha visão, quem deve escolher o mentor é o mentorado. Isso é especialmente importante quando a gente pensa em pessoas que compram o processo pra outras pessoas usufruírem, né? No caso da pessoa física, óbvio, né? Imagina, na internet tem vários mentores, você vai se identificar com algum deles ali e vai atrás daquele que você mais se identificou. Normal. Mas tem muita gente que quer comprar processo de mentoria pra alguém. Eu atendo muitas pessoas que vêm com esse pedido. Paula, Paula, eu preciso que o meu marido passe pela mentoria com você. Ele tá precisando muito, muito mesmo. Eu quero dar de presente. Geralmente, eu peço pra que essa pessoa direcione o marido para mim. Não é porque uma pessoa, gente, reclama de uma situação que ela quer resolver essa situação. Muitas vezes a gente quer mudança, mas não quer mudar. O processo de mentoria é algo que a pessoa tem que querer passar. Outro exemplo disso é no mundo corporativo, né? Eu atendo muitas empresas com processo de mentoria e eu sempre gosto de possibilitar que esse mentorado escolha o seu mentor. Esse mentorado, ele tem que ter afinidade comigo. Ele tem que se sentir à vontade comigo. Eu não posso ter, me dar o luxo desse mentorado ter resistência com o meu perfil, porque senão a gente já perde tempo, num processo que é curto, que é enxuto. Então, eu geralmente peço para que as empresas, principalmente aquelas que estão começando a trabalhar comigo pela primeira vez, que elas possibilitem ao mentorado essa escolha. Ofereçam outro mentor para ele conhecer. Isso é super importante quando a gente fala de adulto. O adulto, ele tem que sentir que está no controle. Ele tem que sentir que ele é respeitado, porque senão o processo não vai fluir. Ponto oito. A venda da mentoria, na minha opinião, não deve ser forçada. Será, gente, que eu sou uma pessoa do contra porque meu ascendente é em aquário ou porque nesses anos todos que eu tenho empresa aberta já são sete atendendo todo tipo de cliente em todo o Brasil, empresa, a gente vai entendendo o que funciona e o que não funciona. Eu quero acreditar que é a opção número dois, apesar de achar que eu tenho uma tendência a ser do contra. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu ainda acredito num processo de mentoria mais artesanal. Mesmo crescendo muito, eu ainda faço individualmente cada sessão. Eu ainda escolho os clientes que eu vou atender e escolho de acordo com a minha capacidade técnica, de acordo com a minha capacidade de auxiliar esse cliente. Muitas vezes, 30%, 40% dos clientes que eu recebo, eu direciono ou porque não tenho o foco de atuação que eu tenho hoje ou porque eu não sou competente suficiente para atender. e não tenho constrangimento nenhum para dizer isso. A minha preocupação, na verdade, é que esse cliente fique satisfeito, que ele realmente se desenvolva. É um tiro no pé o mentor pensar em ganho a curto prazo, ele não se mantém no mercado assim. E quando eu falo que sou contra a venda forçada é se eu abro uma turma para 300 pessoas, eu perco já esse contato um a um para entender a dimensão da expectativa. Eu provavelmente vou ter que me apropriar das estratégias de marketing digital e fazer promessas. E quando a gente faz promessas, na minha opinião, a gente está caminhando por um terreno muito perigoso. Sabe por quê? Não tem como eu prometer sobre um comportamento que não é meu. Não tem como eu prometer resultado. Não tem como eu prometer que passando por uma mentoria você vai chegar lá. Não é um processo objetivo. Não é a venda de uma blusa. Não é a venda de uma calça, de um objeto. é um outro tipo de processo, certo? Então, quando a gente vê mentorias que falam que depois da mentoria você vai atingir 30k mais, vai fazer 6 em 7, vai conseguir o emprego dos sonhos, eu acho muito perigoso porque a gente não consegue filtrar o cliente que está entrando. Eu não sei das condições desse cliente. Eu não sei das condições físicas, psicológicas desse cliente até mesmo, entende? Então, é o que eu sempre penso, o buraco é mais embaixo. E eu, Paula, me guio bastante às vezes pelas regras que o CRP coloca para psicólogos. Uma dessas regras que está lá no CRP é que o psicólogo deve ter cuidado para não ter uma promoção, uma publicidade sensacionalista que aparente garantir ou prometer resultados. Isso faz muito sentido para mim e eu tento adotar isso para mim também. Outro ponto que eu penso é sobre essa política, né, capitalista de pega o cartão, parcela em 20 vezes, faz parcelamento fácil. Eu acho que a gente também tem que tomar bastante cuidado com isso porque a gente está trabalhando com a estabilidade emocional do nosso cliente, né? Se ele está pagando aquele processo com dificuldade, na minha visão, ele não deveria estar fazendo mentoria nesse momento. Vai desestabilizar ele, provavelmente ele vai colocar uma expectativa de que aquele processo vá mudar a vida dele como um toque de mágica e veja a palavra que eu usei é um processo. Pode ser acelerado, pode encurtar caminho? Claro que sim, você ter acesso a algumas respostas, você ter acesso a alguns caminhos, óbvio que encurta, que facilita, que acelera, mas ainda assim é um processo. Ainda assim é um processo, não é um toque de varinha, tá? Então isso é bem importante também. Ponto 9, o mentor tem cara? Como eu falei para vocês, né, no arquétipo, no inconsciente coletivo, as pessoas vão sempre pensar num homem, num homem mais velho, mas existe uma coisa chamada mentoria reversa, que é quando o mais jovem mentora o mais velho. Algumas empresas até fazem programas assim, colocando trainees, aprendizes, estagiários para mentorar diretores, CEOs. E por que isso, né, Paula? O que o mais jovem tem para ensinar para o mais velho? Caramba, muitas coisas. Narrativa emergente, o jovem geralmente está conectado ao zeitgeist do momento. Aí, um termo bonito para você pesquisar depois desse podcast. Zeitgeist é um termo em alemão que significa espírito da época e esse espírito da época traduz como é a embalagem do momento, entende? O conteúdo se mantém ao longo da história, mas a embalagem muda e o mercado de trabalho, ele é muito influenciado pela moda. Hum, que coisa. Tenho críticas sobre isso, um dia vou falar sobre em algum podcast aqui. Mas, enfim, voltando, né? Então, o jovem, ele está muito conectado a essa narrativa do momento. O jovem, ele geralmente nos traz uma visão tecnológica maravilhosa. Para o jovem, tudo dá, é impressionante, né? Tudo dá, tudo é fácil, tudo é possível. Ele não tem um olhar viciado como a gente tem, né? Quanto mais velha eu fico, mais viciada eu fico nas minhas verdades. É impressionante. Os últimos mentores que eu contratei eram jovens de 21 e 23 anos. E eu, quando saí da sessão, gente, eu saí com um misto, assim, de sentimento de, meu Deus, extasiada, né? Impactada, impressionada, chocada e humilhada. Ai, maravilhosa. Humilhada, porque eu pensei assim, gente, que ponto foi esse que eu dormi que eu não vi tudo isso passar, sabe? É como se eles vivessem em um universo paralelo. E eu nem sei onde eu tava, eu não consigo dizer, eu acho que eu não tava nos mesmos ambientes, porque sempre que a gente fala com gente mais nova, é impressionante, eles apresentam uma janela que a gente não tá vendo, né? Então, eu sinto sim que a gente aprende muito com profissionais mais jovens, aprende muito com profissionais mais velhos e essa é a graça da vida, né? A gente aprender com pessoas diferentes da gente, com pessoas que vivem outros momentos. Número 10, qual que é a formação, Paula, que eu tenho que fazer para me intitular mentor? Bom, se não existe conselho, não existe formação pra você fazer, né? A formação X, a formação ideal. Eu mesma ofereço uma formação de mentores, mas no descritivo da minha formação está escrito. Isso não é uma formação de mentores, né? Isso é uma forma de você estruturar o seu conhecimento e vender o seu conhecimento. Pra organizações, da mesma forma, a gente ensina o mentor, a pessoa escolhida pra fazer mentoria internamente, a entregar o seu conhecimento, a conduzir uma sessão, a fazer o processo fluir. Eu acredito que o mentor se forma com a vida e que ele está constantemente se formando. A ideia de uma formação única dá uma falsa sensação de que pronto, me formei, tô pronto, tô no topo da montanha. Isso não funciona quando a gente fala de carreira. O mercado muda, muda rápido e em seis meses as nossas soluções ficam obsoletas. Então, eu acredito que a nossa formação deve ser continuada, teórica, prática. E aqui eu vou compartilhar com vocês o meu percurso pra assumir essa posição. Eu investi muito em formação técnica, teórica, fiz graduação, duas pós, um mestrado focado em organizações, fiz várias formações complementares na área de desenvolvimento humano, muitas delas estão lá no LinkedIn. Investi muito em networking, em processos de mentoria, faço terapia. Depois que eu saí do mercado CLT, minha grande preocupação era ficar obsoleta. Quando a gente se torna consultor, mentor, enfim, quando a gente se desconecta do mercado, a gente vai ficando, se não se cuidar, obsoleto, porque a gente tá distante daquele ritmo que tem as organizações. Então, eu me preocupo bastante em manter essas conexões com o mercado, sabe? E como que eu faço isso? Trazendo as empresas pra falarem comigo no meu Instagram sobre processo seletivo, sobre boas-vindas, falando com profissionais de RH das várias empresas que eu conheço, contratando mentores que estão em organização, trabalhando pra empresas, né? Então, eu presto serviço pra empresa e todas as vezes que eu preciso trabalhar com uma empresa, eu preciso conhecer a cultura e eu atendo da startup, a empresa multinacional francesa enorme, a familiar do interior de Santa Catarina, isso tudo vai me dando uma visão. O fato de dar aula também me ajuda a me atualizar, a estar conectada. Agora, como influenciadora, eu também tô amando essa parte, porque as vezes o job nem compensa pelo valor, pra ser bem sincera, mas pela experiência, né? Porque geralmente as empresas, elas apresentam a empresa, a cultura, o negócio, e isso que pra maioria dos influencers pode ser uma coisa horrível, né? Porque querendo ou não é uma perda de tempo e esse dinheiro a gente não recebe pra estar lá na reunião de briefing, eu acho maravilhoso, porque eu tô ali me atualizando sobre o mercado, sobre como aquela empresa pensa, sobre como aquela empresa se desenvolve. Então, eu tento ter, como mentora, muitas conexões com o mercado e por ter começado muito jovem e muito consciente de que meu estereótipo, ele não é o que as pessoas esperam de um mentor, eu fui conduzindo minha carreira como se fosse um álbum de figurinha que eu tinha que preencher os validadores que o mercado olha, sabe? Eu trabalho muito com o eixo sul-sudeste e eu sinto que é um eixo, como eu posso dizer, bastante exigente, assim, né? As pessoas, elas querem saber quem é você, de onde você vem, quantos números você tem na rede social, qual que é a tua formação, que grifes você tem no seu currículo, como você se veste, como você fala. Então, eu fui tentando fazer esse movimento, jogando com as regras que eu via no mercado pra me sentir mais segura. E acho que as experiências que a gente vai passando também vai fazendo a gente ser assim, né? Eu lembro de, da aula, por exemplo, aos 26 anos numa pós-graduação, tá lá, meu material todo pronto, ter feito o meu melhor, e o aluno chegou e perguntou, Ué, o professor não chegou? E eu, querido, subindo nas tamanca, né? Querido, tô aqui, sou tua professora. Ou quando eu fui num evento chiquérrimo, gente, ah, era um dos primeiros grandes eventos que eu tava indo como palestrante, era um evento de inovação, o maior evento de inovação na educação da América Latina, tinha crachá, tinha kit, tinha tudo, tava chique demais. Cheguei lá, feliz faceira, pra entrar na sala dos palestrantes e fui barrada, ai meu Deus, barrada no baile. Fui barrada pela moça que falou assim, tô rindo, gente, mas na verdade eu tô chorando, cacacacrying, né? Ela falou assim, olha, essa sala é só pros palestrantes. Eu falei, moça, moça do céu, eu sou palestrante, olha meu crachá, né? Nessas horas a gente precisa lembrar daquilo que ensina, né? Porque a vontade que a gente tem às vezes é ser tão escrota quanto foram com a gente a vida toda, né? No trabalho, as pessoas às vezes dão umas carteiradas, a gente não sabe porquê, mas é porque tem horas que a gente é machucado, né? Que coisa, escorreu uma lágrima aqui do lado, enfim. Compartilhei com vocês meu percurso, gente, não pra dizer que tem que ser assim ou que você tem que fazer esse caminho, até porque depende muito do que você vai mentorar, do que você vai ousar contribuir com o outro, mas pra dar uma referência, pra compartilhar com você como eu pensei, como eu me senti mais segura, isso me ajudou muito. Hoje, algumas coisas já não fazem mais sentido pra mim, mas foi o que foi, certo? E agora vem a resposta que abriu esse episódio, né? Eu fiz a provocação do parece que todo mundo virou mentor, será que é isso mesmo? Por que que isso acontece? Bom, isso acontece porque é um mercado que gira muito dinheiro, é um mercado que tá aquecido, é um mercado que eu vejo que não tem como ter uma retração, porque cada vez mais a gente vai ter mudanças na carreira, o mercado tá mudando muito, novas formas de trabalho, mudanças de carreira, esgotamento de algumas profissões, transições, né? Eu vi uma pesquisa, não vou lembrar a fonte agora pra citar, que dizia que a gente mudaria até cinco vezes diária ao longo da vida, eu acho que até mais, gente, porque eu mesma já estourei minha cota. E isso acontece justamente por conta de todas as mudanças que o mundo tá vivendo, o mundo tá passando, né? Então, mentores vão ser sempre necessários e por ser um mercado aquecido, por ser um mercado valorizado, com potencial comercial, sempre vai ter um espertinho querendo lucrar em cima. Sempre. Eu vou ser bem crítica aqui, eu acho uma bizarrice, bizarro, sinistro, estranhíssimo, uma pessoa que vende um treinamento pra 300 pessoas, coloca lá que vai ter mentoria e quando você vê a mentoria é uma sala com 300 pessoas online onde duas ou três vão conseguir fazer uma pergunta. Amigão, isso daí é treinamento, é feito assim desde que o mundo é mundo, pare de ser cara de pau. Que coisa, que coisa feia. Eu lembro o momento que eu vi que eu tinha que trocar o processo que eu vendia, eu tava em uma organização, era RH de uma empresa e eu lembro de ver um gestor que, nossa, tinha várias reclamações dele no RH, era um gestor que não fazia feedback, que não fazia one-on-one, não chamava os funcionários pra desenvolvimento e ele falando todo pomposo na reunião. Não, porque eu faço coaching com meus colaboradores, porque eu desenvolvo, porque eu tô ministrando coaching pra eles, porque eu tô desenvolvendo. E aí eu pensei assim, gente, cara, socorro, você não dá nem feedback, quanto mais faz coaching, sabe? Essa apropriação dos termos da moda, até o esgotamento, é algo que o Brasil faz muito, né? Novo normal, mindset, sete, etc. Então, faz parte, é um pouco do mercado, mas eu acredito que, apesar de tudo, mentoria tende a ser um processo que se mantém, é um processo que faz sentido pro mundo que a gente está vivendo e que a gente precisa de profissionais com esse olhar de carreira e que atuem por nichos. Eu atendo hoje principalmente pessoas que estão inseridas no mundo corporativo, é isso que eu conheço, é isso que eu vivenciei, ou aqueles que querem dar os primeiros passos na mesma área que a minha, porque também é algo que eu vivenciei, que eu aprendi, mas as carreiras, elas têm especificidades, né? A carreira de um advogado, de um médico, são carreiras específicas e que precisam desse olhar de prática, de um profissional especializado. Então, eu ainda acredito que é um mercado promissor, apesar das coisas esquisitas que a gente vê por aí. Vamos para o nosso quadro favorito, perguntas do ouvinte? Manda aí, Rê. Eu sou contratada como PJ, prestadora de serviço, mas sou tratada como CLT. Como me colocar para mudar essa postura com chefes tão agressivos e que sempre estão colocando o meu trabalho para baixo, né? Como você não faz mais do que a sua obrigação e quando explodem, estão sempre gritando e ofendendo as pessoas, não só a mim, mas todos que trabalham no escritório. E aí, fica um clima bem pesado, né? Situação péssima, porém mais comum do que a gente imagina. Vamos por pontos, né, Rê? Ponto número um, revisita o teu contrato e lista tudo aquilo que não está sendo cumprido, ok? Chama esse contratante para uma conversa e relembre os combinados. Mostre aquilo que está sendo descumprido. Se você quiser, você pode oferecer aqui serviços adicionais, caso ele queira esse auxílio extra ou essas demandas extras que ele tem passado para você. Número três, é fundamental que você estabeleça os seus limites. Se 18 horas é o seu tempo, limite é o tempo para você desligar do trabalho e curtir a tua família, fazer tuas coisas, você vai parar de atender o WhatsApp. Eu não estou querendo dizer aqui que esse teu contratante não vai chiar, não vai reclamar. Aí é importante a sua postura de contra-argumentar. Nosso contrato falava dessas entregas, a partir desse horário eu tenho outras atividades, outras demandas, eu não consigo ficar à disposição para você. Por exemplo, uma fala séria, respeitosa, mas colocando aí os teus limites. No quarto ponto, toda vez que alguém grita com você, independente se é chefe, se é contratante, o que for, vale a frase. Eu não estou entendendo o seu posicionamento. É uma frase que pede para que o outro racionalize a sua postura. Eu não estou entendendo o seu posicionamento. Pegou? Mas pode ser que só essa frase não adiante. E aí eu acho que a gente tem que ser bastante categórico e dizer eu não admito que você fale assim comigo. Eu não estou berrando com você. E aqui eu puxo o gancho para o quinto ponto que é por que você aceita isso? Aqui eu tenho algumas teorias, alguns sentimentos do por que você aceita. E o primeiro deles é por que você precisa. Quando nós somos reféns da nossa necessidade, a gente acaba aceitando o inaceitável. Por isso é tão importante, independente da posição que a gente esteja, CLT, PJ, empreendedor, a gente ter mais de uma fonte de renda para poder ter a mobilidade financeira de dizer para alguns clientes, alguns contratantes não, eu não vou te atender, eu não vou prestar serviço para você. Porque assim, a gente pode se posicionar, a gente pode usar técnicas, mas tem coisas que são muito maiores e que infelizmente só um posicionamento não dão conta de resolver. Às vezes a melhor solução é romper, mas se nós dependemos desse dinheiro, a chance da gente dizer não é muito pequeno. A segunda possibilidade, Rei, aqui eu estou sendo super especulativa, eu não conheço você, eu não conheço a sua história, eu estou falando de casos que eu já atendi, eu percebo que quando eu atendo clientes que vêm com o histórico de um gestor abusador, de uma pessoa difícil e elas se apresentam para mim, eu percebo que essa figura é uma figura que geralmente se repete ao longo da história da pessoa. O pai era assim, o marido é assim, o chefe é assim. Se for o seu caso, eu sempre vou recomendar para vocês, psicólogo, ajuda psicológica para a gente entender esses ciclos e ter condição de quebrar esses ciclos. É impressionante como as figuras se repetem na nossa vida. Então, se for o seu caso, se você se reconhece nessa fala, saiba que a ajuda psicológica talvez seja o que você precisa para te fortalecer e entender como você pode lidar de uma forma mais segura com essas figuras na sua vida, além do trabalho, na vida pessoal também. Gente, chegamos ao final de mais um podcast. Hoje eu falei para vocês de alguns pontos da mentoria de carreira, quase como um aulão. Espero que tenha contribuído com a visão que vocês têm sobre o tema, que tenha ampliado o olhar de vocês. Quero pedir para que vocês compartilhem esse conteúdo com quem vocês acreditam que pode se beneficiar. E se te ajudou, me deixe saber me marcando aí nas redes sociais. Espero vocês no próximo episódio. Beijos e até lá!